Nesta quarta, após a infância de Romeu e Julieta, últimos capítulos de... Tânia, vamos conversar, por favor. Fica quieto. Acabou, Tânia. O fim da linha é pra você. É, delegado. Tânia, está cercada. Tem um roubo lá dentro que tá pronto pra explodir tudo. Ela não vai voltar. Ela deixou você pra trás. Ela não se importa com você. Só que pra isso, você vai ter que dar tchau pra esses dois aqui que vão ter o mesmo destino que eu. Otto, joga a real. Não tem jeito. A Tânia está em um beco sem saída. A cobre está encurralada e, no final de Poliana Moça, terá seu desfecho merecido. Tânia vai ser presa e vai encontrar Roger e Celeste na cadeia. Mas será que ela foge? Dá uma olhada no resumo do capítulo 298 agora e, no final do vídeo, vai poder conferir o final real de Tânia. Ao delegado, Tânia diz para deixá-la fugir, senão uma bomba pode explodir e ferir a todos. A imprensa grava a cena no local do crime. Ruth acompanha a notícia pela mídia, fica desesperada e vai até o endereço. Tânia volta para dentro da casa com as crianças. Helena desabafa com Song que, mesmo mudando de cidade em cidade por conta do emprego do pai, agora ela sente que criou raízes e agradece a amizade. O difamador de Glace pede perdão pelo que fez e agradece por ter ajudado o filho dele. O capanga de Tânia avisa que a polícia só aceita a proposta dela se liberar três reféns. Luke 2 insiste para saber quando vai virar um humano de verdade. Glória é libertada do sequestro.